Vai no Tailor, se eu quero entrar na má, eu quero entrar na Márcia Pensa só, pensa, 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 pensa Olha a roda, olha a roda, olha a roda É como o Amateur é difícil de encobar A amistade eu quase me fiz E a madeira por fazer meu bem Eu vou Vou esperar de uma volta Eu quero entrar na massa Vou tirar a madeira de um ano O meu bem me mata Diga-me que mais se desce aqui A amistade eu vou ter uma feira Eu entra em casa agora E a madeira de um ano Vou esperar de uma volta Eu quero entrar na massa Eu vou tirar a madeira de um ano Vou esperar de uma volta